Bora gente, Dinho Moura ao vivo, sua música ponto com Você pode ficar com quem você quiser que não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda chora e quando alguém comenta eu não quero saber Me preocupo, que apesar de pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem, às vezes traída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Você pode ficar com quem você quiser que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chora e quando alguém comenta eu não quero saber Me preocupo E apesar de pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem, às vezes traída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudades Quero arrancar essa página Da minha vida Suamusica.com Pode baixar, gente Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudades Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Sem cuidado de fingir Que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima E vou virar o jogo Arrancar o mal do pé E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida Começar de novo Acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Vou dar a volta por cima E vou virar o jogo Arrancar o mal do pé E atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Seu coração Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão Acostumado a maltratar Vai aprender o que é chorar Vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir Seu coração Vai ter vontade de morrer Sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir Pela razão Pela razão Pela razão Obrigado, gente E essa é pra recordar, hein Quero ver todo mundo cantando com o Dinho Moura Vem assim Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você O pensamento A insistir E eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós A impressão Que irá sentir O teu calor Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você E você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois Do paraíso De mãos dadas Caminhando ao infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Dá a impressão Que irá sentir O teu calor Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Obrigado meu povo Oh, modão bruto Vamos recordar gente Sucesso Chico Rei Paraná Tinha humor acústico Ao vivo Vi os seus olhos Brilhando De tanto amor Então resolvi Me entregar Completamente Você se tornou O meu mundo A mais pura verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou O caminho Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que lhe perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar Vem arrancar Essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Suamusica.com Baixa o CD completo De humor ao vivo Você ensinou o caminho Do amor verdadeiro Do amor verdadeiro Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Em que fiquei sabendo Que lhe perdendo Para outro Eu estava E aí Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar Essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar Essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Valeu gente Um abraço do Dinho Moura Agora vamos matar a saudade Do saudoso Zé Rico Sonhei com você Vem com o Dinho Vem Depois de muito tempo Acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou Você se transformou Você se transformou No vulto E logo Desapareceu Quando acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver E matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu De repente Em menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo Desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver O que temos pra hoje É saudade É saudade Mas qual de nós Vai procurar Um pretexto Um motivo Pra voltar Foi ontem Mas eu já sinto Vontade As bocas juntas Do calor O nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos Tão comichando Pra ligar E não 1504 Pra falar Oh Sei que Sabe amor Se a gente Fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Oh Sei que Sabe amor Nossa relação Tem tudo Pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Coração O que temos Pra hoje É saudade Mas qual de nós Vai procurar Um pretexto Um motivo Pra voltar Foi ontem Mas eu já Sinto Vontade Das bocas juntas Do calor Do nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos Tão comichando Pra ligar E não 1504 Pra falar Oh Oh Sei que Sabe amor Se a gente Fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Sei que Sabe amor Nossa relação Tem tudo Pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Coração Mais uma do Cristiano Vem com o Gil Moura Vem Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo Falta Ele falou também Que sem mim tá difícil As loitadas Os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Ótima moda Sertanejo De jeito Tá piorar Era aquela Que a gente Dançava A saudade Bateu E você Chorou É Eu sei Tá difícil E se me Perguntar Como sei Tudo isso É que eu Também passei Por esses maus bocados Sofri Chorei Lagado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando E querendo Me amar Sei que seu coração Gritou Por mim Ótima moda Sertanejo Que o DJ Tocou Pra piorar Era aquela Que a gente Dançava A saudade Bateu E você Chorou É Eu sei Tá difícil E se me Perguntar Como sei Tudo isso É que eu Também passei Por esses maus bocados Sofri Chorei Lagado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar É que eu Também passei Por esses maus bocados Sofri Chorei Lagado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ficando a cobrar Chorando e querendo Me amar Obrigado, gente Só música.com de humor ao vivo Abraço Seus efeitos Ainda dominam em mim As lembranças Só me distanciam do fim Da batalha Cravada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O desejo do teu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio É você Seus efeitos Ainda dominam em mim As lembranças Só me distanciam do fim Da batalha Cravada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que eu beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O desejo do teu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio É você Seus efeitos Ainda dominam em mim Um abraço do dia É tal caminho que você percorre Que você percorre com a tua boca Mas ó É só uma ideia boba Só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da tua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da tua vida Mas eu sou o amor da tua cama Aiá Aiá Mas eu sou o amor da tua cama Aiá Aiá Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza Sem dar posse Certeza Tenho que possuir Além do que virar teus olhos Além de transpirar seus poros Além do que arrancar tua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a tua boca Mas ó É só uma ideia boba Só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da tua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da tua vida Mas eu sou o amor da tua cama Aiá Aiá Mas eu sou o amor da tua cama Aiá Aiá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Um abraço do Dinho O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro Em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou de trair Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém A me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Canta comigo, vem Mas por favor me entenda Não estou de trair Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Mas por favor me entenda Não estou de trair Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Valeu gente Obrigado A música se chama Bijuteria Isso é de humor acústico Suamusica.com Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E não me deixa em paz A sombra de um amor A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pôde imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me restou um adeus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra se lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer E calor do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Obrigado Obrigado Isso é de humor Espero que não se arrependa Do que tá fazendo comigo Uma vez te perdoei Mas juro que outra vez Não consigo Me deixe de vez Não só por um mês Ao invés de ser palhaço Prefiro seis Me deixe de vez Não só por um mês Ao invés de ser palhaço Prefiro serês Sempre quando quebra a cara Quer voltar comigo Quando eu tô quase bem Você aparece Pra ficar me iludindo Eu não te obrigo Eu não te obrigo a voltar Só peço por favor Não me procure nunca Mas se não der certo Com esse seu novo amor Só me deixe de vez Não só por um mês Ao invés de ser palhaço Prefiro serês E me deixe de vez Não só por um mês Ao invés de ser palhaço Prefiro serês Vamos assim comigo, vem Suamusica.com De humor ao vivo Melhor do sertanejo Espero que não se arrependa Do que tá fazendo comigo Uma vez te perdoei Mas juro que outra vez Não consigo Me deixe de vez Não só por um mês Ao invés de ser palhaço Prefiro serês E me deixe de vez Não só por um mês Ao invés de ser palhaço Prefiro serês Sempre quando quebra a cara Ao invés de ser palhaço Prefiro serês Me deixe de vez Não só por um mês Ao invés de ser palhaço Prefiro serês Espero que não se arrependa Do que tá fazendo comigo Falei ó Por favor me escute Tenho o que dizer Você não tem ideia Do quanto eu sofro longe de você Cada dia que passa Aumenta mais minha dor Não é possível Não é possível que tenha esquecido Da gente Do nosso amor Eu te vi Tá tão linda De longe te olhei Precisava matar Saudade de ver Quem tanto amei Tem que ver seu sorriso Tem que ver seu olhar Te esperei por horas Te esperei por horas Pra ao menos de longe Te ver passar Já não sei o que faço Não vejo saída Nem sei se faço parte Aida da sua vida O que houve com a gente Ou a nossa paixão Só pode ser de pedra blindado Te aço se seu coração Já não sei o que faço Não vejo saída Nem sei se faço parte Aida da sua vida O que houve com a gente Ou a nossa paixão Só pode ser de pedra blindado Te aço se seu coração Por favor me escute Tenho o que dizer Você não tem ideia Do quanto eu sofro Longe de você Cada dia que passa Aumenta mais minha dor Não é possível Que tenha esquecido Da gente Do nosso amor Eu te vi Tá tão linda De longe te olhei Precisava matar A saudade de ver Quem tanto amei Tem que ver seu sorriso Tem que ver seu olhar Te esperei por horas Pra ao menos de longe Te ver passar Já não sei o que faço Não vejo saída Nem sei se faço parte Aida da sua vida O que houve com a gente Com a nossa paixão Só pode ser de pedra blindado Te aço se seu coração Já não sei o que faço Não vejo saída Nem sei o que faço Nem sei o que faço parte Ainda da sua vida O que houve com a gente Com a nossa paixão Só pode ser de pedra blindado Te aço se seu coração Por favor, me escute Isso é de humor ao vivo Deixeu comigo Toda minha vida É amor É amor Não sei Mas me levou ao paraíso É amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Achou que estou amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Sente algo muito lindo Amigos embalados Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Ei coração que chora Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa Com a panela Com a panela dela Temperar a nossa vida E dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você vem aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Não tem sentido Não tem sentido te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos cantar Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Suamusica.com De humor melhor de sertanejo Pode baixar meu povo Baixa o CD Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer O que restou Do meu peito Pra ela Juntar a minha tampa Com a panela dela E temperar nossa vida E dar mais sabor Comigo Tenho um abraço Pra te dar Você quer que eu leve Aí você vem aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Não tem sentido Eu te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Valeu gente E essa aqui é a galera Pode baixar lá no Suamusica.com Sucesso pra vocês aí De humor acústico Melhor do sertanejo Vamos cantar gente Lá vai minha saudade Beber os danone Pra ver se a vontade De te ver Some de uma vez Na minha cabeça Eu já tô vendo A surrada enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha As comandexendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não Pra mim Beber Se não me amor De beber Nessa força Que eu tô Não dá É só você Pra me salvar Não fala não Pra mim Beber Se não me amor De beber Fala que ainda Sou o seu amor Ô meu amigo Me ajude por favor Ó bebê Sinto falta De te ter aqui Pois sentando Quicando Beijando Essa boca Que é só sua Igual você Não acho Nem na terra E nem na lua Tô chegando Pra ajudar E não faz pouco caso Atende o coração Desse pobre Coitado Não fala não Pra mim Beber Se não me amor De beber Nessa força Que eu tô Não dá É só você Pra me salvar Não fala não Pra mim Beber Se não me amor De beber Fala que ainda Que ainda sou o seu amor Salve o meu coração Por favor Lá vai minha saudade Beber uns danone Não dá Não dá É só você Não dá Morro de beber Nessa força Que eu tô Não dá É só você Pra me salvar Não fala não Pra mim Beber Se não me amor De beber Fala que ainda Sou o seu amor Canta comigo Vem Solta a voz Assim Vem Não fala não Pra mim Beber Se não me amor De beber Nessa força Que eu tô Não dá É só você Pra me salvar Não fala não Pra mim Beber Se não me amor De beber Fala que ainda Sou o seu amor Salve o meu coração Por favor Não fala não Pra mim Beber